Ah, vem mano Daniel, do veneno. Vamos Daniel! Eita lavoura! Eita! Está ali um corpo estirado no chão. Mano Daniel! Comprou o estado inteiro! Eu nunca vi isso! Rapaz, a alma está por uma casca de cebola. Olha a situação do trilheiro, olha aí. Dá uma olhada. Olha só. Moto no chão e piloto no chão. Piloto! Liga para o SAMU! Liga para o SAMU! Verrou! O trilheiro raiz é assim, mano!